Após 32 rodadas jogadas, num total de 36, a briga pelo título do campeonato irlandês ainda continua aberta, assim como contra o rebaixamento. Então fica comigo nesse vídeo porque nós vamos falar dessa última rodada. Fala galera, e aí tudo bom com vocês? O campeonato irlandês na sua reta final continua emocionante. Temos tanto a briga pelo título em aberto, assim como contra o rebaixamento. Na parte de cima da tabela, nós temos Shamrock Rovers e Derry City brigando rodada a rodada. O Shamrock Rovers tentando manter uma distância boa para o segundo colocado Derry City. Já o Derry City continua sua caçada ao líder. Nessa última rodada, por exemplo, o Shamrock Rovers venceu o clássico contra o Shelburne no último lance do jogo. Os Rovers estiveram atrás do placar por duas vezes e foram buscar um empate após os 40 minutos do segundo tempo. E no último lance, literalmente no último lance da partida, o Shamrock Rovers virou o jogo e acabou vencendo a partida por 3x2. O que fez com que o Shamrock Rovers mantesse a distância para o Derry City em 5 pontos. Já que o Derry também havia vencido o clássico contra o Finn Harps por 3x0 e tinha diminuído a distância para 2 pontos. O que colocou uma certa pressão a mais no Shamrock Rovers, mas no final das contas o Shamrock Rovers acabou vencendo também seu jogo e conseguiu manter 5 pontos à frente da equipe do Derry. Agora o Shamrock Rovers tem 69 pontos e o Derry City tem 64. Outra briga que continua emocionante é pela terceira colocação. O Dundalk jogou contra o St. Patrick's na última rodada e acabou sendo derrotado em casa por 2x1. Com essa derrota, o Dundalk viu o time do St. Patrick's encostando, chegando aos 55 pontos, enquanto o Dundalk tem 56. O que deixa a briga pela terceira colocação totalmente em aberto. Lembrando que o terceiro colocado do campeonato irlandês assegura a vaga direta nos playoffs da Conference League. Então essa briga ali pela terceira e quarta posição é muito importante. Outra partida da rodada foi entre o CD e o Slug Rovers. O Slug Rovers mesmo jogando em casa não teve dificuldade para vencer o CD. Acabou vencendo o jogo por 2x0. O que fez com que a OCD continuasse ali na última colocação. Mesmo jogando em casa, a OCD não conseguiu fazer pelo menos um ponto. Hoje a OCD e o Finharps estão empatados em número de pontos. Cada um tem 19. Só que o Finharps leva vantagem nos critérios de desempate. E agora a OCD tem que buscar pontuar o máximo possível nas 4 rodadas restantes do campeonato irlandês. O último jogo da rodada foi entre Bohemians e Drodd United. E mesmo jogando em casa, o Bohemians perdeu por 1x0. Aliás, tem sido constante nessa temporada. O Bohemians não conseguiu bons resultados. Inclusive já até perdeu o treinador e ainda não conseguiu encontrar um substituto. A vida para o Bohemians realmente não está nada fácil. E a equipe ocupa apenas a 6ª colocação do campeonato irlandês com 44 pontos. O que faz com que o time fique muito atrás do pelotão de cima. Realmente a campanha do Bohemians nessa temporada é bem decepcionante. Após os jogos dessa 32ª rodada, o campeonato irlandês está com a seguinte classificação. O Shamrock Rovers se encontra em primeiro lugar com 69 pontos. Seguido pelo Derry City que tem 64. Em terceiro, o Dundalk com 56. Em quarto, o St. Patrick's com 55. Lembrando que os três primeiros do campeonato irlandês já tem vagas garantidas nos playoffs das ligas europeias. O campeão vai para os playoffs da Champions League. E o segundo e terceiro colocados vão para os playoffs da Conference League. Em quinto lugar nós temos o Slyke com 44 pontos. Seguido pelo Bohemians que tem 42. Depois em sétimo lugar nós temos o Shelburne com 36 pontos. E o Drodda com 34. E nas duas últimas colocações nós temos tanto o Finn Harps quanto a OCD com 19 pontos cada um. Finn Harps em nono, OCD em décimo. Se o campeonato terminasse hoje, a OCD seria rebaixada diretamente. E o Finn Harps teria os playoffs contra o vencedor dos playoffs da segunda divisão. Então como podemos ver, quatro rodadas restantes. Briga no topo de cima, briga no topo de baixo. E agora você me diz aí nos comentários se você acha que o Sean Rock Rovers vai acabar vencendo esse torneio. Ou se ainda a disputa está em aberto. E também na parte de baixo, o que você acha que vai acontecer? Você acha que o Finn Harps cai diretamente para a segunda divisão? Ou a OCD que está em último lugar confirma o rebaixamento direto? Deixa aí nos comentários para eu saber. E também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. Porque ajuda bastante a gente aqui, tá certo? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!